Fala, alô Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, que maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, mais uma aula especial para você. Antes de a gente começar, dá um like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e divulgar para todo mundo. Que biologia agora está tudo aqui no canal para você. Em qualquer sete, em qualquer segmento, vai fazer prova. Estuda aqui com a gente, divulga para todo mundo. E eu tenho certeza que você vai desenvolver. Grande abraço e olha essa pinheita. Vamos embora? Vamos desenvolver aqui? Então, transporte pela membrana. A primeira coisa que você tem que saber é que são dois tipos de transporte. Tem o transporte pela membrana, que é aquele que atravessa a membrana. E tem o transporte através da membrana, que é aquele que a membrana promove o transporte. Que a gente vai falar dele também. Beleza? Então, a primeira coisa é que esses tipos de transporte aqui, eles vão ocorrer, obviamente, atravessando a membrana. Perfeito, como a gente já falou. Só que eles podem ser classificados de dois tipos. Quais são os tipos de transporte através da membrana ou pela membrana? Ele pode ser classificado, classificação livre, Hebert-Hister, Basicamente, em dois tipos. Ele pode ser o transporte passivo e o transporte ativo. Beleza? O transporte passivo, obviamente, você já sabe, ele não gasta energia, enquanto que o ativo, ele gasta energia. Beleza? Como assim, Bilbil? Esse cara aqui, ó, ocorre de forma espontânea. Aqui, ó. Espontâneo. Né? Então, esse cara aqui, ele não é espontâneo. Vou botar assim. Não é espontâneo. Esse cara aqui, ó, ocorre, ó, a favor do gradiente de concentração. Como assim, Bilbil? Isso quer dizer que ele vai do ambiente que apresente uma maior concentração, até o local que apresenta o quê? Menor concentração. Então, já aqui, ó, esse cara, ele ocorre contra o gradiente de concentração. Então, como assim, obviamente, o contrário, né? Ele vai de onde tem menor concentração para o local de maior concentração. Fechou? Então, quando a gente fala a favor ou contra o gradiente de concentração, a gente está relacionando isso aqui, beleza? Só que olha o que eu quero que você entenda. Essa movimentação aqui, no caso do transporte passivo, tem uma observação. Então, isso aqui, ó, o transporte ocorre até que as concentrações, você entende aqui, ó, concentrações se igualem. Quer dizer, então, que eu vou transportar de onde tem mais para onde tem menos, até que as concentrações o quê? Se igualem, beleza? Já aqui, não. E eu estou sempre transferindo de onde tem menos para onde tem mais. Qual é a importância disso aqui? Ele garante a diferença de concentração entre os meios. Ele vai manter um ambiente sempre com menor concentração e outro com maior concentração. Beleza? É isso? Tranquilo? Então, é importante você saber disso aqui. Marca texto, grifa, bota seta, posti, sei lá. Importante isso aqui. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem, basicamente, esses dois tipos aqui de transportes. Beleza? Só que eu preciso que você lembre de uma coisa. Uma OBSzinha aqui, ó. Que é justamente o conceito de solução. O que é uma solução? É um soluço bem grande? Nada a ver. Solução, ó. É uma mistura onde a gente vai misturar o quê? Solução, ó. Solução, ó. Mais... Solução, ó. Solução, ó. Solução, ó. Beleza? Então, é uma mistura. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Solução, ó. Solução, ó. Solução, ó. Solução, ó. Então, a solução nada mais é do que uma mistura. O que é o solutó? Solutó é o carinha que, na solução, é dissolvido. Então, ó. Esse cara, ele é dissolvido. Enquanto que o solvente é... É o cara que o quê? Muito bem. Dissolve. Tá? É o que a gente vê lá, por exemplo, quando sua mãe de manhã, você fala, ah, quer outro seu leitinho, seu leitinho, ele vai ter o soluto, o nescau, e o leite é o solvente. Um exemplo mais conhecido é o sal e a água, né? O sal se dissolve na água. Beleza? É isso? Tranquilo? Então, isso aqui é importantíssimo, pra que a gente possa avaliar essas relaçõezinhas aqui. Deu? Tranquilo até aí? Facinho? Quando a gente fala de transporte passivo, vem tudo isso aqui à sua cabeça. Beleza? Não gasta energia. Lembrando que essa energia é na forma de ATP, tá? Então, não gasta energia, ele ocorre a favor do graviente, é uma reação, um processo espontâneo, vai de onde tem mais para onde tem menos, e ocorre até a concentração se igualar. Quais são os tipos de transporte passivo? A gente tem dois, basicamente. Um, que é a difusão, que relaciona-se ao transporte do soluto, beleza? Quando a gente quer falar de transporte do soluto, difusão, e aí tem dois exemplos. Ela pode ser simples ou facilitada. Agora, se a gente quiser falar do solvente, aí a gente usa osmose. Então, aqui ó, transporte do solvente. Aí usa osmose. Só cuidado com o seguinte. Osmose, se a gente quiser botar um postiste aí, ó. Osmose é um caso particular da difusão. Na realidade, vai para ser tudo difusão. Só que, para conceituar de forma mais simples, e a gente diferenciar o de um com o do outro, difusão a gente usa de forma genérica todos os casos de transporte soluto. Enquanto que é osmose, a gente vai falar do transporte do solvente. Beleza? É isso? Tranquilo? Retondinho. Agora, isso aqui é um conceito que eu tenho certeza que você lembra. Agora o caldo começa a engrossar. Dê um print na tela aí. Vá, olha eu aqui. No cantinho. Foi? Dê um print? Agora, aquele esqueminha de apagar que é a tecnologia do espermismo. 1, 2, 3 e... Vamos nessa? Então, agora a gente vai falar sobre a difusão. E a difusão não pode ser simples ou a facilitada? Se você aí, sabe muito bem. Só que o que é que acontece? A difusão simples tem uma diferença em relação à facilitada. Embora ambas ocorram a favor do gradinho de concentração, Então, a difusão simples, olha lá, ela ocorre pela bicamada fosfolipídica. Beleza? Ela vai ocorrer pela bicamada fosfolipídica. Então, por essa região aqui, olha. Então, se a gente tiver isso aqui, vamos supor, olha, só o outrozinho aqui, olha. Beleza? Então, lembrando que isso aqui é o meio-extra-cel. E aqui, olha, meio-intra-cel. Beleza? Nesse caso aqui, a gente vai observar o transporte dessa substância de fora para dentro. Beleza? Que vai ter mais fora do que dentro. Deu para entender? Então, a difusão atravessou aqui. O bicifóssil para fora, do mesmo jeito. Teria que ter mais dentro do que fora. Fechado? O exemplo clássico disso aqui é, por exemplo, a entrada de água. Beleza? A entrada de água na célula. Ué, mas água não é solvente? É. Por isso que eu falei. A osmose é um caso particular da difusão. Ah, beleza. Então, quando a gente for falar de osmose, trata somente de solvente. Show. E difusão? Pode ser tanto um quanto o outro. Mas a gente vai trabalhar principalmente soluto. Então, dá um exemplo de um soluto sendo transportado aqui. Alguns íons, por exemplo. Beleza? Moléculas pequenas conseguem atravessar aqui de acordo com o gradiente de concentração apenas. Beleza? Tranquilo? Agora, a facilitada ocorre por meio de proteínas. E essas proteínas, elas são conhecidas como, por exemplo, permeases. Beleza? Tranquilo? Só que aí, essas proteínas, elas podem ser classificadas de diferentes formas. Dependendo da função dela. Se ela vai transportar um íon específico, ionóforo, por exemplo. Normalmente, uma proteína que está aqui, na superfície da membrana. Lembra daquelas extrínsecas e intrínsecas? Isso aqui, intrínseca ou total. E extrínseca é aquela que está na superfície da membrana, seja dentro ou fora. Ela pega aqui, atravessa a membrana toda e joga para dentro. Beleza? São transportes mais específicos. As canais. Canal é aquele específico. Canal de sódio, canal de potássio, canal de cálcio. Beleza? Só transporta aquilo. E existem também as facilitadoras também. E são permeadas que vão transportar substâncias com um tamanho igual. Beleza? Como, por exemplo, a glicose. Beleza? Então, vai transportar de forma mais fácil por uma proteína. Só que sem envolver energia. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha uma determinada substância aqui. E esse cara tem que entrar na célula. Então, ele vai vir aqui, ó. Vai entrar aqui. Daqui ele passa para cá. E daqui, ó. Chega no meio da célula. Pronto, não foi? Viu que tende a parada? Então, sem gastar energia, por difusão, utilizando proteína, difusão facilitada. Alguma dúvida nisso? Não? Tranquilo? Só que isso aqui, normalmente, quando cai, ele pode botar um gráfico. Ou relacionar o gráfico à velocidade do transporte. Mais ou menos assim, ó. Ó, velocidade do transporte. E aqui, diferença de concentração entre o meio intracelular e o extracelular. Beleza? Dessa diferença de concentração. Se a gente for falar da difusão simples, ela é mais ou menos assim, ó. Quanto maior for a diferença de concentração, maior vai ser a velocidade do transporte. Então, ó. Difusão simples. Foi? Por quê? Note. Ninguém interfere nesse transporte. Basta ter diferença de concentração. Quanto maior for a diferença de concentração, maior vai ser a velocidade. Óbvio. À medida que está entrando, a concentração aqui tende a o quê? Igualar. Então, a diferença de concentração começa a o quê? Diminuir a velocidade do transporte. Também diminui. Show? Olha o problema agora. Na difusão facilitada. Envolve a participação de proteína. Então, quer dizer que eu vou ter, ó. Pum. Um saldo. Depois ela fica o quê? Constrante. Ué, Búbio, não entendi. Vamos pensar. A difusão facilitada envolve a participação de proteína. Então, sendo assim, olha o que vai acontecer. Depende da proteína para que o transporte ocorra. Se depende de alguém para ocorrer, obviamente, se esse alguém tiver um limite, né, para realizar esse transporte, limita também a minha velocidade. Então, ó. Olha o postilho x aí, ó. Então, como o transporte é dependente da proteína, ao ocorrer a saturação, que quer dizer isso, ela está no seu máximo, já transportando no seu máximo, não ocorre o aumento da velocidade do transporte, vírgula. Visto que a proteína já encontra-se no máximo da sua atividade. Deu para entender a parada? Foi ou não foi? Tranquilo? Então, importante você saber disso. Por quê? A proteína está envolvida nesse transporte. Se ela está envolvida, ela tem uma capacidade de realizar esse transporte. Então, obviamente, se ela está no seu máximo, não tem como mais aumentar a sua velocidade, mesmo que a diferença seja maior. Deu para entender a parada? Tranquilo isso aí. Fechou? Dá aquele limite. Foi.